Nós do canal MindBuilding começamos do zero e hoje já faturamos mais de mil dólares somente com AdSense. Por isso, se você também quer ter uma fonte ativa de renda por meio do YouTube, siga os cursos 1 e 2 e tenha acesso à fórmula do sucesso MindBuilding. O método de intensidade total, às vezes visto como uma metodologia só para trabalhar atletas de alto nível, de vários esportes, não é. Pode ser aplicada para crianças, pessoas convalescentes. Eu treino paciente renal. A Franciere treina paciente renal. Treinei já cardíaco com a mesma filosofia. Então ele se baseia, em primeiro lugar, no resgate do ser humano que nós somos. Assim sendo, no fucking numbers. Numbers, nós desligamos o contador matemático. Não tem número de séries e não tem número de repetição. Você começa a resgatar os seus instintos. Que instinto? O instinto animal. E daí o animal. Animal. Resgata o seu instinto animal. Por exemplo, vocês que têm filho aí. Quando você leva a criança para o parque, você diz para ela quantas vezes ela tem que subir e descer a escada? Quantas vezes ela vai subir e descer o escorregador? Não. Quando ela está cansada, ela para. E quando ela estiver com fome, ela vai para a mãe e pede o alimento. Então não tem pré-brincadeira, intra-brincadeira e shake-pós-brincadeira. Instinto. Fucking extinct. Perdido nos dias de hoje. Perdidos no dia de hoje. Então eu ajudo a pessoa a resgatar o seu instinto. Isso tem várias pesquisas em neurociência de Oliver Sacks. Tem pesquisas sensacionais. Mostrando que se você pegar contadores que trabalham o dia inteiro fazendo conta e levar para uma ilha, depois de um mês eles perdem a habilidade de fazer contas. Como faziam antes. Prática, né? Sim. Não, por que que perde? Porque não é natural. Nós não contamos durante milhões de anos de evolução. É lógico, se não fosse a contagem, não estaríamos sentados aqui usando fibra ótica, não teremos celular e todas as conquistas tecnológicas. Mas quando você vai para dentro da academia, você tem que resgatar o animal que você é. Então não existe, nós sabemos uma média, mas você desliga o seu contador matemático. Senão você pode tender a fazer muito ou muito poucas repetições, além ou aquém da sua capacidade. Número um, resgate os seus instintos. Compreensão da aceleração compensatória. Tá leve, acelera. Tá leve, acelera. O que que muitas vezes aconteceu? A pessoa fica indo, ah, não tô entendendo isso. Então há quase 30 anos, eu coloco a mesma imagem. Um corredor de 100 metros e um maratonista. Qual a diferença do corpo desse ou daquele? Como que esse treina e esse aqui treina? Então visualmente, pesquisas demonstradas no livro, que tá cheio de referências bibliográficas no livro, tá, está tudo ali. Então aceleração compensatória. Não sempre, porque o método não é engessado. Por exemplo, você pode integralizar o ponto zero do sardinha, por exemplo. Aceleração compensatória, não contagem numérica. Conceito subjetivo, trabalho submáximo, falha e falha total. Falha é falha da fase concêntrica ou positiva. Falha total, falha da fase negativa ou excêntrica do movimento, mas a positiva também já ocorreu. Outra situação importantíssima. Exercícios realizados em sua maioria em grande amplitude. A começar pelo agachamento. Tá tudo. Um dos ensinamentos de AIDS. Supino com W. Grande amplitude. Um movimento curto o tempo inteiro. Você não preenche todo o seu ventre muscular. Quando você começa a trabalhar, pelo menos a maior parte dos exercícios em grande amplitude. Não precisa ser todos. Então o ventre muscular, ele se enche da sua origem, a sua inserção. Então você vai ter um desenvolvimento. É isso que dói. É só assistir bola blood and guts. Todos os meus atletas treinaram em grande amplitude. E, aliás, a respeito desse tal de agachamento a fundo, o que me encher o saco? Porque quando eu voltei para o Brasil, lá no final do milênio passado, retrasado, né? Nem passado, é retrasado. O pessoal falava, nossa, o professor Valdemar vai destruir os atletas dele. Eles agacham a fundo com muito peso, vai estourar o joelho dos caras. É por isso um dos motivos que eu chamava do mito a fundo. Porque, primeiro, está cheio de referência essa bibliográfica de tudo isso que eu estou falando. E porque também é uma crítica àquilo que me faziam anteriormente, dizendo que o agachamento a fundo seria algo prejudicial para a articulação do joelho. Então é o principalmente para a articulação. Hoje sabe-se que não é nada disso. Que as regiões de maior tensão patelo-femoral é justamente em torno dos 90 graus. Então, trabalho em grande amplitude. Pois é, lógico, a periodização, a montagem dos treinos, mas a base é essa aí que eu acabei de te falar. Muito legal. E sobre isso a gente estava conversando no almoço, né, mestre? Sobre o Japão, sobre a mobilidade, como eles conseguem ter um índice baixíssimo de cirurgia de quadril. Sim, por quê? Porque nunca deixaram de agachar fundo, fazer trabalho de cócoras. A partir do momento que deram uma cadeira para nós, deram uma privada para cagar, pronto, acabou a sua mobilidade, o seu quadril. Isso é ótimo, o ortopedista adora isso, o implante de quadril. Você agacha fundo, né? O iorra sempre é um movimento completo. É lógico. Óbvio, por isso que você está em boas mãos. É. O hacker faz o nosso... Tem gente que ainda duvida disso. Ai, vou supurar a minha hemorroida se eu agachar fundo. Arrumo todas as desculpas do mundo para não fazer o exercício. E para não treinar a perna, né? Também. E para não treinar a perna. Eu acho o treino mais fodido que tem. A lombar, né? Sempre... Pô, então faz terra, fortalece a lombar. Com certeza. E isso é um ponto importante. Muitos atletas que a mim chegaram, tá? Chegaram com a lombar e o abdômen enfraquecidos. Em função disso, não conseguiam treinar perna adequadamente e também não conseguiam fazer o exercício de dorsal, por causa do enfraquecimento da paravertebral. Então, a primeira coisa que eu faço, introduzo o terra ou o Romanian deadlift como o primeiro exercício da série de dorsal. Vamos consertar isso aqui primeiro. E, às vezes, eu também uso a mesa romana, movimentos rotacionais também com peso, para fortalecer o core. Fortalecido o core, aí, obviamente, você passa a treinar com mais peso e segurança. Fortalecido oiertal. Fortalecido o